E aí, NVIDIA anunciou nesta quinta-feira, 19 de novembro, a chegada do GeForce Now aos dispositivos iOS. Ainda em formato beta, usuários do iPhone e iPad poderão desfrutar do serviço de jogos na nuvem diretamente pelo navegador Safari. E isso pode reacender as esperanças de quem queria voltar a jogar Fortnite nos dispositivos da Apple. Para a gente entender melhor sobre isso, bora agora ver algumas dúvidas esclarecidas pela própria NVIDIA a respeito desse lançamento aí. Como eu uso o GeForce Now no meu iPhone ou no iPad? É só abrir o Safari e acessar o link que vai estar aí na descrição. Quais iPhones são compatíveis? Olha só, o iPhone tem que ter no mínimo sistema iOS 14.2. E o iPad tem que ter o iPadOS também 14.2. Dessa versão aí para cima. Você pode encontrar uma lista completa de dispositivos compatíveis no site da Apple ou na página de requisitos, que vamos deixar o link aí na descrição também. Quais games eu posso jogar na versão de iPhone ou iPad? Olha só, apenas os jogos que suportam controles que estão disponíveis para jogar aí nesses dispositivos. E você vai poder usar um teclado e mouse apenas para navegar nos menus do jogo ou para digitar nomes de usuários e senhas. Mas para jogar você vai precisar de fato de um controle. Se você quiser jogar com teclado e mouse, vai ter que baixar aí o GeForce Now para Windows, para Mac, para Android ou para Chromebook. E quais controles eu posso utilizar? Segundo o próprio site da NVIDIA, o DualShock 4 do Playstation com conexão Bluetooth pode ser usado. Os controles do Xbox também podem ser usados. O One e o One Elite também pode. E outros controles que você pode encontrar na lista completa que vamos deixar aí na descrição também. Você pode também estar testando aí com controles mais genéricos. E eu posso tentar abrir o GeForce Now em um navegador diferente do Safari? Olha, pelos dispositivos mobile aí da Apple, por enquanto o GeForce Now só vai rodar no Safari mesmo. Então não adianta tentar abrir o GeForce Now em outros navegadores que não seja o Safari. Mas e o Fortnite? Já posso começar a jogar o Fortnite aí no meu iPhone? Olha só, a NVIDIA está trabalhando aí lado a lado com a Epic Games, né? E eles vão em breve habilitar uma versão assim mais amigável do Fortnite, né? Que não entre aí em atrito com as regras da Apple, né? Eles disseram que o Fortnite vai chegar um pouco atrasado, mas vai chegar. Então já podem ficar despreocupados que de uma forma ou de outra, Fortnite vai retornar aí aos dispositivos móveis da Apple. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, você pode também entrar em contato com a equipe técnica aí do GeForce Now. O link vai estar aí na descrição. Ou você pode também deixar sua dúvida aí nos comentários que na medida do possível vamos tentar respondê-lo e sanar aí as suas questões. Fique ligado que assim que tiver mais novidades sobre o GeForce Now nos dispositivos da Apple, a gente vai trazer aqui no canal. Ainda bem que você ficou até o final do vídeo, porque eu quero te apresentar a nossa página do Facebook Hot Clowns Game. Uma infinidade de novidades vai rolar por lá, além de você poder usar o botão de mensagem para tirar suas dúvidas. Se a gente não conseguir responder na hora, vamos tentar trazer a sua dúvida aqui para o canal e responder em formato de vídeo. Olha que da hora, hein? Então, perde tempo não. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você achar que o conteúdo merece, curta e siga a nossa página, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. E aí E aí E aí E aí